Sei que ainda sou criança, tenho muito que aprender Mas quero ser criança, quando eu crescer Nosso mundo é um brinquedo, com pecinhas para mim Ele será todo seu, se você pensar assim Vamos construir uma ponte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós E você que é gente grande, também pode aprender Que amar é importante no meu mundo para o seu Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo De voltar a ser criança, pra poder brincar comigo Vamos construir, uma ponte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Tudo o que se sonha Com o amor que pode conseguir, porque tudo é assim É assim, é assim, é assim E a gente vive, muito mais feliz Vamos construir, uma ponte em nós Uma ponte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Vamos construir, uma ponte em nós Vamos construir, uma ponte em nós Vamos construir, uma ponte em nós Vamos construir, pra ligar seu coração ao meu Um amor que existe em nós